O casal de aventureiros que resolveu percorrer o país para descobrir como anda a qualidade da água brasileira traz uma notícia preocupante. Gerard, Moss e Margui já coletaram 400 amostras de água doce na Expedição Brasil das Águas, que percorreu até agora 37 mil quilômetros em três regiões do país. O resultado parcial é um alerta para o Brasil inteiro. 30% da água doce analisada até agora estão em estado crítico. Não serviriam para o consumo humano nem se passassem pelo tratamento padrão. A primeira parte das análises comprova a proliferação de algas tóxicas em lagos e represas na região sudeste. E vão reduzir a biodiversidade do ambiente. Elas vão dominar e outras espécies naturais vão acabar desaparecendo. E algumas dessas algas são tóxicas à saúde humana. Região sul. As águas coloridas mostram que os rios do sul do estado de Santa Catarina estão contaminados pela mineração de carvão. O rio Mãe Luzia é um exemplo. O teste revela uma água extremamente ácida por conta da concentração de ferro e enxofre. E vida? O que esse rio comporta? Algum tipo de bactéria e algas. Peixes nenhum. Os primeiros resultados das amostras colhidas na região centro-oeste são mais animadores. Aqui a biodiversidade é mais rica do que se imaginava. Nós avaliamos o número de bactérias entre 50 milhões e 3 bilhões de bactérias por litro. Mas não são bactérias ruins. São organismos naturais do meio ambiente. Aqui no Pantanal, nessa água cristalina, cardumes de peixe logo ali, eu fico impressionado. Emocionado, realmente. Pensar que centenas de anos atrás, todo o Brasil era assim. Mas os resultados do Pantanal revelaram que as águas cristalinas também correm risco de desaparecer. Nós analisamos em torno de 50 amostras da região do Pantanal. E dessas amostras, cerca de metade apresentaram níveis elevados de nutrientes. Nutrientes para os rios significam veneno, porque alimentam algas e bactérias nocivas aos rios. Pode causar um esgotamento do oxigênio dissolvido da água e causar uma mortalidade massiva dos peixes. Os nutrientes são despejados pelo homem na forma de fertilizantes e esgotos. A próxima etapa será nordeste e vamos voar juntos num rio extraordinário, o Velho Chico.